Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 27 a 35 Jesus partiu com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida começou a ensiná-los Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo Vai para longe de mim Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Então chamou a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la Caríssimo irmão, caríssimo irmão Quando nós nos reunimos para participar da Santa Missa no domingo Ou qualquer outro dia que dela participarmos É bom nós estarmos conscientes de que a nossa oração Quando nós rezamos juntos Estamos aprendendo, estamos crescendo Também na compreensão da nossa fé Quando São Pedro faz uma belíssima profissão de fé Mas depois ele teve que aprender mais Era como que um estar diante de Jesus E nós professamos também a nossa fé Em Jesus que é nosso Salvador Ele professa a fé em Jesus Cristo Mas o próprio Senhor Vê que Pedro ainda não estava plenamente maduro Pedro deve amadurecer Os outros seus companheiros precisam também amadurecer Precisam compreender o mistério de Jesus Que passa por essa estrada estreita da cruz Passa pelo vale da sombra da morte Para ressuscitar A nossa fé cristã É toda ela baseada nesse mistério de passagem da morte para a vida Passar da morte para a vida Com Jesus Cristo Que venceu a morte e ressuscitou E aqui o Senhor mesmo nos indica Modos para participar dessa realidade dele Quando nós damos a vida uns pelos outros Quando amamos o irmão Quando vivemos a sua palavra Quando nós participamos da Eucaristia Nós temos uma série de caminhos Afim de que a nossa vida seja de verdade Esta expressão de comunhão profunda com o nosso Senhor E comunhão com o seu mistério de morte e ressurreição E aí nós também continuamente passamos da morte para a vida É o modo que temos para viver a graça grande deste domingo Que é dia do Senhor Palavra de vida eterna Onde há? É o modo que a gente que as una vida也 são de verdade Música Música Legenda Adriana Zanotto